Olha só os trabalhadores da mudança, o outro! E aí gente, vamos começar a pintura, olha aí, Bebê pintando, né Bebê? O Bebê vai começar dando os acabamentos aí, antes de pintar com rolo, né? A cor da tinta, olha, pêssego, né? Foi a cor que a Karine escolheu, então vamos lá, né? A gente tá me esperando agora, é quarta e meio-dia, e a irmã Karine ainda não mandou uma postagem, né? Fez aí, né? Porque assim, cara, a gente é um sábado, ela se esqueceu da vida, Bebê? Foi, deve ter esquecido. Olha só, já tem mudança aqui, êêêêê! Aqui são os livros, os meninos rotularam, ó, que são livros, livros, aqui são os quadros. O Isaías teve uma ideia desde lá do horizonte, porque a mudança era muito longa, né? E pra não quebrar os instrumentos, ele embrulhou tudo, ó, papel filme, pra que eles não venham arranhar, nem quebrar, mas tem que levar com muito cuidado. Então aqui já é a sala. Ó, já também guardei o meu aspirador, que eu não vejo a hora de usar no apê. Aqui é a Sofana da Bela. Agora eu tenho que arrumar o quarto, olha só. Aqui o Isaías também já organizou, ó, já enrolou a minha máquina. Aqui são coisas que eu tô usando agora, né, minha agenda e minha bíblia. Agora eu vou pro quarto arrumar o guarda-roupa pra poder o Isaías desmontar. E vamos lá começar essa mudança! Cuida, amiga! Lá fora tem que lavar roupa hoje. Hoje eu vou lavar roupa pra deixar tudo limpo. Ó, aqui foi o que o Isaías desocupou, já guardou todos os sapatos. E eu vou lavar essas roupas aqui nesse vlog mesmo, pra gente já levar tudo limpinho, pra não ter que lavar roupa por enquanto. Não arrumou a cama dela. Olha só, o Berg arruma a cama dele, e ela ainda não arruma a dela. Pra você ver, viu? Quando você casar com o meu filho, pra minha nora, Ele arruma a cama dele, e a moça ainda tá aprendendo. As roupas tão bem bagunçadas, ó. Porque a gente sabia que ia mudar, né, tava tudo da jeito. Mas agora eu vou já começar a dobrar, pra guardar. Aqui são as coisas de perfume. Aqui são as minhas agendas. Vou acender a luz. Mas eu volto já, já. Pera aí. Belinha acendeu, mas eu volto já. Eu vou ficar aqui no quarto agora não. Vou merendar. Bora, cuida. Já coloquei as roupas na máquina. Tô bem rapidinha aqui. Tem uma menina ali tomando banho. Voltando pro Luiz, deu um grito ali. A minha unha é porcelana, eu falei pra vocês. No dia que eu fiz, eu não mostrei no vlog. Mas hoje eu vou mostrar um pouquinho. Ela tem que fazer a manutenção. Aí a Claudinha disse que eu fosse lá hoje, antes da mudança. Que depois vai ser muito corrido pra gente. Porque a Claudinha mora aqui na mesma rua que a gente. E é um pouco distante lá do apartamento. Então, eu não vou começar a guardar as roupas agora na sacola. Vou lá primeiro na Claudinha. Quando eu chegar lá, eu mostro um pouquinho da manutenção. A manutenção da porcelana... Pera aí, gente, tá agonhada. Tem um luídio aqui. Voltei. A manutenção da porcelana é porque a Claudinha disse que se não fizer... Essa unha vai começar a soltar. E não é pra soltar. Ó. Já tá com mais de 15 dias. E a unha de baixo começa a crescer. Aí ela vai soltando. Voltei. Voltei. Voltamos. A Belinha tá aqui. Olha só o que aconteceu. A Belinha tava brincando com o bag. O Luiz foi brincar e tacou um... Carro de ferro. O carrinho de ferro. Olha só. O único carrinho de ferro bem pesado. A gente já escondeu esse carrinho, que ele é perigoso. Agora eu vou estender as roupas e vou fazer um macarrão com sardinha pra gente almoçar. E já já eu volto aqui, quando eu for fazer o macarrão. Pera aí. Primeira vez que a gente tá fazendo, né? Esse macarrão que o papai não gosta de peixe. Quando ele tá em casa, não pode sentir nem cheiro de peixe. Mas como ele não tá aqui, nós vamos fazer, né? Bora. Quem me vê cantando, pensa que todo tempo foi só alegria. Quem me vê cantando, nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, O Todo-Poderoso aparecia, Renovava as promessas, Me lembrava do que ele fez, E palavras de conforto ele me dizia. Lembra da coluna de fogo fui eu Lembra do caminho no meio do mar Eu fiz pedra, jorra, água pra você beber Lembra do manar do céu fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te parar, ninguém vai te defender E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé, abençoado será Eu dou, eu sou meu Eu marco e te exalto o honro Eu posso matar, eu posso viver E se eu quero te abençoar Quem vai compreender Aleluia, Jesus Glória a Deus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor Glória a Deus Olha só o nosso almoço Macarrão com sardinha Eu e a Belinha vamos almoçar O Luiz tá dormindo Vai, prova, vai A Belinha vai provar A gente só come sardinha quando o papai não tá em casa Tá gelado Tá gelado? Ai, meu Deus do céu Vou ter que esquentar mais Fazer bom Ficar gelado mesmo Não comeria todo dia, todo dia, todo dia Vou coisar mais, vou esquentar, gente Ô, meu Deus, amiga Vamos lá, nessa realidade, ó As roupas estão aqui E vão todas pro saco Vou começar por esse lado Depois eu vou As outras partes O que é isso, carinho? Embananei toda O apartamento já tá pintado Falei com o Berg agora Já pintaram tudo Falta só Ó, essa unha tá muito linda, amiga Glória a Deus Eu te abençoe, Claudinha Ficou muito linda Eu, particularmente, gostei mais dessa do que daquela outra Gosto mais de cozinha, assim, clara E você, comenta aí embaixo Você prefere cores claras Ou cores mais escuras? Vamos lá, cuida Começar aqui A gente pintou da cor pêssego Tá terminando de secar Amanhã a gente vai dar a segunda mão A sala também já terminou Tá aqui uma bagunça O papai tá terminando de pintar o quarto Aí depois de pintar o quarto A gente vai pra casa É, a tinta não deu É Então tem que comprar o balde de tinta Pra dar assim na mão Porque ficou fraco lá Algumas partes É Aí amanhã a gente vem de novo, né? Vamos voltar pra nossa casa A nossa jornada acabou por hoje Essa aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto amiga, terminamos as roupas, olha só, guarda a roupa vazio, tem só ali um arranjinho e as quadras do Luiz que eu deixei aqui O outro lado também está vazio, tem só os álbuns de fotos que ficarão ali E esse outro lado aqui é o meu desapego de sempre, né? Um trabalhão Já é isso que é que eu defino meus cadernos, mas eu não consigo desapegar É porque aqui tem a minha história, a nossa história, tem muitos cadernos aqui dentro Tá uma bagunça sim, eu quero resolver isso Não sei como vai ser, mas Deus proverá e eu vou organizar Aqui são os perfumes, os sabonetes, sabonetes não Tem sabonete aqui? Tem, ainda tem São os perfumes, as maquiagens, eu preciso de uma caixa Pra colocar essas coisas que eu não vou colocar na sacola Pra não quebrar as minhas coisas aqui Tem várias cartinhas de vocês aqui do canal E é isso Tem só que resolver isso e isso As roupas já conseguimos Agora vamos fazer o que? As roupas já resolvemos Tem coisa suja aqui A pia tá limpa do almoço E é só isso É só o Zair desmontar essas coisas Eu vou colocar no final, né? Que a gente ainda tá usando O micro-ondas já tá embalado O micro-ondas tá quebrado, mas aí vai consertar E é isso Nossa mudança está Encaminhada, né? Aqui só é a cama, ele tem roupa pra dobrar Pra guardar no saco também É... e pronto Nossa mudança é pouca porque a gente tem poucas coisas Então acaba sendo melhor Os brinquedos o Zair já guardou E agora eu vou descansar aqui De tudo que eu fiz, né? Quando eu fiz muita coisa E volto já já Olha só Vem cá, já acabou Estamos na casa da vovó Aqui tá o nosso sofá, gente Vovó! Tá aqui Tem que limpar ele Tá todo sujo É... Temos um bebê desfraudado, viu? A gente tá aqui No aniversário da minha irmã E o Luiz pediu pra fazer cocô Oh, não foi? Porque eles estão arrumando Que eles também estão em mudança Pra casa deles Espera, Luiz Vem cá E a gente tá aqui Aqui é o aniversário da minha irmã A gente veio cantar o parabéns E eu vim aqui na outra casa Pra banhar o Luiz Que o banheiro da casa que eles vão mudar Ainda não tá pronto Que eles tão construindo Epa, epa Bora Aí eu resolvi falar pra você Que o Luiz tá um rapaz Luiz, ei Aí eu banhei Rapaz, banhei e troquei a roupa Mas aí eles não veem Ficou em casa que tá cansado E já já eu volto Pra mostrar o parabéns E pra finalizar o voto Bora Chegamos Agora são quase 11 horas da noite Eu vou ver O que tem no celular do Isaías Se tem um vlog grande Ou se tem poucas imagens Se tiver poucos vídeos Eu vou juntar com esse Então é o que você tá vendo Você já viu aí A pintura do apartamento E se você não viu ainda É porque eu vou separar os vlogs Vou banhar o Luiz Vou tomar um banho E vou Dormir Amanhã Eu edito esse vlog E boto aqui no canal Eu queria muito postar hoje Que é o dia primeiro Eu fui na casa da minha mãe O Isaías não foi O Luiz tá aqui cantando E foi aniversário da minha irmã Dezessete anos A Camila Não mostrei muito lá Porque a gente ficou Conversando O Isaías não foi Porque ele tava muito cansado Como eu falei aí no vídeo E é isso, tá bom? Os meninos estão aqui esperando Pra dormir Porque eu tô no quarto deles E a gente se vê Nos próximos vlogs Se Deus quiser No próximo vlog já A gente vai tá fazendo a mudança Continue orando por nós Que eu continuo orando por você Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do senhor Tchau Tchau Tchau, pessoal Tchau, tchau Rápido Vou botar o dito na roupa Vamos, tchau 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 Papai Papai Oi Peggy É tu, Peggy Ele tá te chamando Eu? É, eu vou te dar tchau Tchau Chama o Peggy Peggy É tu, Peggy Tchau 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 Beijo, 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 beijo Deixa o seu joinha O joinha, o joinha Se inscreve aqui no canal Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau.